A Paloma agora vai sair, vai na rua, né? Ela vai no cais, depois eu vou pagar a internet E hoje vai ter um vídeo bem legal Então a secretora pediu pra gravar um vídeo dela fazendo a janta Entendemos? Aí a gente vai, ela vai fazer um vídeo hoje fazendo a janta Vai ter esse vídeo agora de meio, de meio-dia Vou tentar postar agora de meio-dia E vai ter um vídeo às oito horas da noite Dela fazendo a janta Rapaz, que eu tô inchado O cara... Só me falou pra lá embaixo já A gente tá esperando o carinho Me soltem, me soltem, eu quero fugir O que é que eu tô indo? Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Aqui agora eu vou fechar a porta aqui. O ripagão tá aqui na lanchonete. Aí agora a gente vai pagar a internet ali. Tá ali com o melhor. Aí eu fui comprar umas coisinhas pra fazer um cuscuz recheado. Com uma escrita lá. Teve uma escrita que pediu pra gente fazer. É a janta hoje. Um vídeo de uma janta. Eu vim fazendo a janta. Aí eu comprei bacon. E eu mostrei aqui. Viste a lanchonete. Comprei bacon. Seara. Até fumado. Ele custou 15,85. 15,85. Comprei salaminho. É salaminho. Eu chamo de salaminho. Ah, salaminho. É salaminho tipo italiano. Ele foi R$ 9,50. Comprei também peito de peru. Presunto, né? Presunto de peru. R$ 6,28. E comprei salsichão nato. Isso é bom, viu? R$ 5,62. R$ 5,62. Aí eu queria comprar queijo coalho. Se eu não encontrar queijo coalho, eu não vou comprar não. Porque no mercado aqui o queijo coalho está custando quase R$ 40,00. Aí eu vou se não encontrar na rua, porque tem na rua também. Aí eu vou comprar realmente do queijo coalho no mercado. Gente, e a gente tem que fazer hoje, nem eu não. É você. Eu nada. Eu não. Olha ele lá. Aí a gente vai lá. Olha aqui, olha a roupinha aqui. Essa comprinha que a gente fez deu o quê? R$ 36,94. Eu acho que não vai dar pra pegar não, mas tá lá. E o imposto, a gente pagou de imposto. Em R$ 36,94 a gente pagou o tributo total. Saiu a R$ 3,66. O total. Acho que não dá pra ver não. Não gostei do preço do mercado ali. Porque tipo, da última vez que eu fiz uma compra de R$ 36,00 Foi R$ 8,00 foi de imposto. De tributo, né? Foi o federal, foi R$ 2,93. R$ 2,93 centavos. E o estadual, pelo incrível que pareça, pela primeira vez O menino saiu por R$ 74,00. O menino é só assim. Pagar, né? Vai lá. Vai. O menino se jogou, ela quase caiu ali fora. Olha, olha o pé dele. Só pra gente entrar aqui no chão, então eu vou pagar agora. Ah, vem cá, por favor. Deixa eu dar um pauzinho aqui, depois eu vou ter a família. Aqui na pracinha aqui tá cheio de parque, ó. Cheio de parque aqui. Bem legal os parques daqui, vê-se. Pra vocês verem. Puxa. Tem a barca. Tem aquele ali. Pula, pula. Deixa eu dar um monte aqui. A gente vai agora no... Mercado. É ir na mulher da internet, pagar a internet. No mercado, pra comprar um, ver se a gente consegue queijo coalho. Quem não é o destino gosta muito de queijo coalho, viu? Oxi. Ai, doido. Bacado. É... Pronto, vou dar uma paradinha pra chegar lá e eu filmo pra vocês. Já apaguei a internet aqui, a mulher tá ali, ó. Recebeu já. Agora vou... Agora vou no mercado. Eu vou... Eu fui... Vim pagar logo antes que eles cortem a internet. Eu já tava aqui esperando pra contar. Olha lá, agora vou pro mercado agora. Vou pegar esse queijo aqui, ó. Porque o que eu quero tá em... Não tá, né? Porque eu não tô em conta. Aqui não tá do meu agrado. Eu vou pegar desse aqui mesmo, ó. Olha só ali, ó. Isso aqui, hein? Passa aí, ó. Passa. Passa demais. A mulher tá ali esperando ali fora. Fica real, hein? Vem aqui uma coca de dois litros aqui, ó. Mercadinho aqui. Qual é o nome do teu mercado? É desse mercado aqui, hein? Cento igual. Hã? Cento igual. Vamos no mercado aqui é sempre bosta. Vou pegar um pouco aqui, ó. É tudo certo, nada errado. Daqui a algum dia vai ser esse nome. Dá um olho aí pra galera aí, pra galera, pô. Dá um olho aí pra galera. Massa demais. Estamos em casa já. Já tá tudo aqui. Pra mais tarde fazer um vídeo da janta. Ninguém tá aqui assistindo. E meus vídeos, gente. Vai ser vídeo sem editar, viu? Todos os vídeos meus que eu posto é sem editar. O da minha esposa. A partir de hoje vai ser tudo com edição. Massa demais? Até mais tarde. Mais tarde, imagina. Tchau. Tchau.